Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é a rapaziada, nós vamos fazer um patrulhamento ali na van. Né Eduardo? Eduardo tá aí já com as armas, tudo certinho. Tô com o capacete aqui, tô com a Glock aqui. Segura o capacete aí pra me mostrar. Tô com a Glock, consegui pegar dos haters, né? Só que eu não tava gravando. E nós vai lá, eu vou botar o celular no capacete. Nós vai lá, vê se tem alguém lá. Se tiver, nós bate, alguma coisa assim, tá? Nós já voltei, eu vou posicionar a câmera no capacete e vambora. É mais outro. Bora rapaziada, vambora. Botei o capacete. Merda. Pensa merda. Esses aí estão estragados, deixa eu ver. Ah, não dá nem pra tirar o pinça, bosta. Ah, vamos, vamos. Ah, consegui, consegui. Conseguiu? Vai. Foi, foi, foi. Foi, foi. Essas airsoft de baixo com a queimamenta. Vamos lá, não pode demorar. Você acha melhor assim ou com coisa? Com coisa. Ei, eu sou com o lagartinho, estou por aqui, tá? Tem o lagartinho? Tem. Você sabe? Tem o lagartinho. Eu já vi um aqui. Então vamos. Cuidando, peraí. Subi. Cuidando. Cuidando. Parou, parou. Fecheira, peixeira. Ei, vamos fazer o recorrer. Primeiro faz o recorrer. Eita, pô. Bati no celular aqui. Tem barulho. Barulho? Reconhecei o que ele viu. A volta aberta. A volta aberta, a volta aberta. Ah, é. Olha lá. Pula e pega. Vai, vai, vai. Vai, vai. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. atrapalha sai da mão, sai da mão, sai da mão larga o telefone sai do celular hater aí mano, quieto a tomar nos seus olhos reforço, o que é reforço sai da mão entra pra essa porra o que vocês vão fazer ó mano tu que trancou? não é melhor vocês saírem daqui eu liguei pra reforço eu liguei pro reforço acho que eu tenho medo de reforço? daqui a pouco eles estão aí ô essa aqui tem bala eu vou colocar bem na tua cabeça pra não ficar aqui ó ajoelha aí essa mala lipa aqui ó vamos vasculhar o celular deixa eu vasculhar deixa eu vasculhar como é que a brilha? fica parado aí qual que é a senha aqui do negócio não vou mostrar atira nele tira pera deixa eu ver aqui acho que eu sou um espeluzinho vai pelo número vai pelo de ligar o número de ligar lá esse celular eu sei ó digita 564 hashtag 564 1 1 1 pronto entra aqui sai aqui sai aqui pera aqui pronto desbloqueado aqui ó eu vou ver teus conversas com todo mundo tá bom? aqui ó seu amigo vai ver que vem entrar no zap zap aqui no zap zap não olha pra nós abaixa uma cabra vem para a van vamos pegar os haters preciso de reforçar tá cês tão tu tá me tirando? pera ele já tá vindo cês tão vindo ferrado eles já tão vindo peraí eu não quero tentar não mostrar o número consegue borrar esse negócio aqui? sim borra o número então Fábio olha aqui ó leia aí leia rapaziada olha o que ele colocou peraí deixa eu ir mais pra trás aqui eu venho lá pra cá pra cá olha aí acho que deve ter visto mano quem que tu chamou? fala Lola eu fiz uma gangue fez uma gangue desde daqui a pouco estão aí é? então vamos ver vamos esperar aqui será que nós podemos esperar aqui? vamos esperar aqui então bom deixa esse merda preso ali vai e fica lá vocês vão me trancar aqui? vai pro final não tem chave não tem chave não tem chave tá joelho? tá joelho? tá joelho logo fica parado perdeu 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 essa bola não tem chave tolei aí e que não vai ter que parar entra ele por aí mesmo fica aí peraí troca por que que abriu essa porta? segura aí o porta fechou sozinho? o porta fechou sozinho? o porta fechou sozinho? o que foi ele? eu vi que ele tava deitado ali ô parou aí seu merda parou, parou olha, olha, olha ele vai fugir, ele vai fugir direita aí o da... encontro ele aí o cabezinho de merda? seu bicho tem um bosta sou merda ah não é possível a joelha a joelha... ah então tem o meu cameraman Como isso? Tu tá ficando doido, mano Mano, esse aqui não era um hater Que pegou o Torsoft também Galera, vocês lembram? Então ele era um hater, o meu cameraman é hater de novo Sou bosta Tem essas arvinhas aí, mano Cala tua boca Cala tua boca O negócio vai ficar doido pra tu O que tu tá fazendo com a nossa avó aqui? Já posso que tu limpe aqui, imagina tu Olha o que o cara fez, mano Limpechou E agora tu que vem aqui Vamos ver se ele não pegou nada Olha lá, vem Olha eu ainda escrevi o Brota O que é isso, seu viado? Não vou falar mais nada? Fala alguma coisa Fala o que? Por que tu tá aqui? Por que tu tá contra eu? Fala Você não merece Vocês vão jogar Fala Já fui esmagando Você não tem mais peso Você vai ver agora Liga o aparelho Tá bom, estou aqui Tá fora Vem aí Tem outro hater Passou lá Tem outro hater? Eles estão com a arsoft Eles estão com a arsoft A arsoft que eles estão é de longe O que que deu? Tá desgraçado Entra, papo logo Vai, entra Vai, vai Deixa essa moça Ele me deu um tiro na perna Ai, vai ser de outra Ai, viado Vai falar Eu vou falar pra tudinho Vai falar pra esses caras ir embora Ou senão eu acho que ia ser puta aqui mesmo Vamos te Sou viado Vamos te torturar Eles estão vindo? Vem Vem Vem, seus merda Trocou nóis Ah, nó não, tranca Sai Sai Agora ele vai fechar Ele só Fugiu, cara Fica aí Sou vagabundo Mais uma vez Eu consigo investigar Que merda Segura aí Segura aí Vamos para o padrão da vó Investigar isso Vai no banco de dados dele Do celular E vê tudo que tem nele Esse cara acho que vazaram E me manda os dados Pra me ver no computador Mas que eles estavam traindo Mas tá dentro da vó Tá É isso Só não fecha a porta Que tá muito calor Deixa eu ver aqui Vale desbloquear Pra cá Vai pra cá Pra cá Pronto Conseguiu? Acho que sim Tava no capacete Só não mostra aqui O que ele tem Bota esse capacete Bota esse capacete pra lá Pera Deixa eu investigar O que tem? Vou no e-mail dele Não pode mostrar Eu sei o que eu vou fazer Pra descobrir se ele Se ele tá aqui Que droga Eu vou fazer um favor pra mim Vou! Vai, vai! Viu? Pegaram aí! E aí, como é que tá? Sai fora! Sai fora! Sai fora! Sai fora! Sai fora! Tem alguém ligando aqui, ó! Desce! Desce! Agora! Agora! Segura a porta pra mim descer então! Desce, sai do carro! Sai do carro! Ei! Sai da porra! Tem alguém ligando, tem alguém ligando! Deixa eu ficar ligando! Ei! Pode ficar os dois quietinho aí! Fica os dois quietinho aí! Pode vir, pode vir! Quem que tá vindo? Quem que tá vindo? Vai pro canto! Você fica aí! Desgraça! Rapazeiro, eu vou botar no capacete e já volto! Foi, rapazeiro! Foi, 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 foi! Foi, rapazeiro! Calma aí, mano! Eu só quero tirar meu amigo! Calma! Vem, Fábio! Vem, Fábio! Não, não, não! Abaixa ele! Ele vai atirar! Ele vai atirar, mano! Calma! Calma, mano! Ó! Eu te dou o seu celular aqui, ó! Aqui no chão, tá? Ei! 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 Vai tomar! Larga! 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 Ai! Ai! Viado! Sorte que eu escorreguei! Ai! Nossa! Sai fora! Sai fora! Sai fora! Tá bem aí, Eduardo! Seu bosta! Tira! 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 Essa merda de arma não atira, viado! Vamos vazar aí, Eduardo! Vada! 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 Mais um! Tu tá sem água! Tu vai lá ainda! Sai fora! Sai fora! Sai fora! Cadê ele? Fábio! 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 Entra! Entra! Ai meu Deus! Fábio! Fábio! Vamos descer melhor, Viana! Calma, calma! Calma, você não atira! Você não atira! Cansei de dar uma vez! Ai! Ai meu Deus! Eu vou embora! Eu tô indo embora! Pode ficar com meu ar! Pode ficar com meu ar! Ó! Cusão! Faça essa merda! Sai fora! Sai! Sai fora! Ai! Eu vou dar uma vadeira nele! Fica descosta pra lá que eu vou dar uma vadeira nele! Fica descosta pra lá que eu vou dar uma vadeira nele! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui pra mim! Tu ouve bem que eu tô... Toma um vadeira! Deitou! Larga a arma! Larga a arma! Peguei! Peguei! Vai! Deitou! 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 Fica parado! Rinde! Rinde, vagabundo! Tu vai pegar! E vai embora daqui! Vaza! Tu não me aparece mais aqui! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Fica parado! Fica parado! Fica parado! Dá o celular! Dá o celular! Dá o celular! Pô rapaziada! Vou terminar esse vídeo por aqui! Espero que vocês tenham gostado! Vamos fazer! Deixa muito like! Para de gravar! E é nóis! Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!